Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje teremos um estudo do livro Alvorada Cristã, de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Neo Lúcio, da editora Feb. E no caso de hoje, teremos um estudo do capítulo 2, na direção do bem. O Senhor tudo criou na direção do bem. Todas as criaturas, por isso, são chamadas a produzir proveitosamente. Todo o universo, assim como tudo o que há nele, foi criado por Deus. E tudo aquilo que nele existe, possui alguma razão. Consequentemente, tudo o que acontece no mundo tem uma causa e um objetivo. A erva tenra sustenta os animais. Toda a cadeia alimentar é sustentada pelas plantas, mesmo as que pareçam mais insignificantes. Todas possuem a sua importância. A fonte oculta socorre o inseto humilde. Mesmo na natureza, o socorro e o amor divino se manifestam, revelando para todos nós o amor divino em plena execução pelos seres mais humildes da criação. A árvore é abençoada, companheira dos homens. Afinal, ela nos fornece o fruto, a sombra e purifica o nosso ar. Grande trabalhadora da natureza, em nosso favor e em favor da vida. A flor produzirá fruto. O fruto dar-nos a mesa farta. O quanto devemos a esse pai amoroso e a natureza que tanto nos serve, o alimento de cada dia, fruto abençoado que nos sustenta encarnados, também por ele nos foi fornecido. O rio distribui as águas. A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A pedra faz o alicerce de nossa casa. A boa palavra revela o bom caminho. Como desconhecer os santos propósitos da vida se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Toda vida tem um propósito. Até mesmo a vida dos pequenos insetos possui a sua razão. Da bactéria até o ser humano, todos possuem algum motivo para existir. E tudo está destinado a, algum dia, seguir o caminho do bem. E isso se reflete na natureza. Cada espécie, cada ser vivo ali presente, é necessário na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Qualquer adição ou subtração, ocorrida por razões externas na maioria das vezes, acaba por gerar algum desequilíbrio, muitas vezes gigantesco. Grande escola para o nosso espírito. A Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem de amor universal que o Pai Celeste nos envia. A Terra é uma abençoada escola, onde o Pai nos oferece as mais variadas oportunidades de fazermos o bem e reescrevermos a nossa história evolutiva, corrigindo os erros do passado e construindo as conquistas íntimas que nos darão a felicidade espiritual no futuro. Desde a gota de orvalho que alimenta o cacto espinhoso, a luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço de cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. A misericórdia divina socorre todos nós da maneira mais simples possível, de acordo com nossas necessidades, dentro de toda a complexidade dos mais variados campos de trabalho que a Terra nos oferece. Todos recebemos a luz do sol na intensidade proporcional a cada região onde estamos. E se a água para as plantas de uma floresta tropical é abundante? Mas um cacto no deserto recebe as gotas de ovário e lhe mantém a vida. Se tentarmos inverter a ordem, ambos os biomas sofreriam graves consequências. Então, com isso, conseguimos perceber que Deus está nos oferecendo onde estamos e o que podemos mudar sem nos prejudicar, de acordo com nossas capacidades e necessidades. Todo homem e toda mulher nascem no mundo para tarefas santificantes, segundo a divina lei. Ainda que muitas vezes a vida nos pareça sem sentido, todos nós nascemos com um objetivo. Todos temos um planejamento espiritual quando reencarnamos, que visa a melhoria íntima de nós mesmos e contribuindo com a humanidade de alguma forma nesse processo. A vida de ninguém nunca é inútil. Mesmo as dificuldades são planejadas por Deus, para que a superação das mesmas seja uma forma de evolução pessoal, ou mesmo de todo o meio. Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino. Cada um possui uma função, e seja ela pequena ou grande, no final das contas, todas elas acabam por ser necessárias para o mundo, além de necessárias entre si. Claro que isso também implica na necessidade de elas serem executadas da melhor maneira possível. A mulher que recebe homenagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquela que, na intimidade do lar, se sacrifica pela criancinha doente. Muitas vezes, as pessoas podem acabar não sendo reconhecidas por aquilo que fazem. Mas, existem diversas coisas as quais não estariam aqui no mundo na ausência de certas pessoas. As quais, ainda que não tenham se tornado conhecidas, foram necessárias para a evolução da humanidade. Afinal, quem é que conhece o nome do Criador do TR mecânico? Ou sequer o nome do Criador de uma de suas evoluções, até a criação das máquinas de costura atuais, tão importantes nos dias de hoje? Ou o nome de todas as pessoas que colaboraram para a divulgação da palavra de Jesus? Quantas pessoas não acabam por, anonimamente, salvar vidas todos os dias, sem que seus nomes nunca sejam revelados? Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Por melhor que possamos parecer ser perante o mundo, apenas aquilo de bom que fizermos será realmente considerado por Deus, que tudo sabe. Em razão disto, os homens bons são amados e respeitados. Por isso, nós devemos buscar conseguir reconhecimento na próxima vida, e não perante o mundo, onde são consideradas apenas as aparências no momento de se avaliarem as pessoas. A presença deles atrai o carinho e a veneração dos semelhantes. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis, e toda a gente lhes evita o convívio, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. Ainda que de forma imperfeita, devido à humanidade avaliar as pessoas pela aparência, mesmo aqui, nós já podemos notar que as pessoas mais respeitadas costumam ser sempre aquelas as quais demonstrem ser boas. Somente aquelas cujos feitos se pareçam para as pessoas, o certo a se fazer. E ainda que nem sempre, as pessoas avaliem as outras de forma correta, seja devido a ideias extorcidas, ou ao engano das aparências da matéria. O homem bom compreende que a vida lhe pede a benção do serviço, e levanta-se a cada manhã pensando, que belo dia para trabalhar. O mal, porém, ergue-se de mau humor, não sabe sorrir para os que o cercam e costuma exclamar, dia terrível, que destino cruel, detesto o trabalho e odeio a vida. Um homem qual esse precisa de auxílio dos homens bons, porque em não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. A criação de Deus é perfeita, né? Mesmo as pessoas que estejam tendo momentaneamente comportamentos ruins, ou simplesmente sendo preguiçosas, na verdade, são apenas pessoas em dificuldade. Pessoas necessitadas de ajuda. Claro, isso não significa que a gente deva simplesmente, por exemplo, entrar em um presídio e sair soltando todos que lá estão. Mas sim que, no final das contas, todos fomos criados com o objetivo de trilhar o caminho do bem. E todos nós, algum dia, seremos boas pessoas. Sempre há esperança. E com essa mensagem, eu finalizo esse estudo. Eu espero que ele tenha sido proveitoso para você. E, se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal. E caso conheça alguém que você acha que deve escutar o que foi dito aqui, envie ele para essa pessoa. Obrigado por assistir e até a próxima.